Olá meus amores, Tieli mais uma vez aqui para a nossa aula de filosofia, trazendo assim a finalização do nosso terceiro livrinho, ok? Gente, nesse capítulo a gente falou sobre o que? Sentimentos, não é verdade? Tanto sentimentos por pessoas, como também sentimentos por seres, não é que a gente viu lá a questão dos animais? E a gente sabe da importância que tem da gente falar sobre os nossos sentimentos, o que a gente sente, o que a gente gosta, aquilo que a gente não gosta, na verdade, aquilo que traz tristezas para a gente. E a gente pôde refletir bastante sobre sentimentos, o que são e como eles são importantes para a gente, certo? Já convido vocês a pegarem os seus livrinhos e coloquem aí na imagem de abertura do nosso capítulo, que é na página 302. E nesse capítulo a gente pôde descobrir como é possível observar os sentimentos que temos pelas pessoas e pelas coisas, certo? Certo? Dando continuidade, vamos entrar aqui nos sentimentos por pessoas, né? Quando a gente fala sobre sentimentos, a gente bem sabe que eles não se envolvem somente com os nossos familiares, não é verdade? Eles envolvem qualquer pessoa com as quais a gente se relaciona de um modo mais profundo. Exemplos, os amigos, os colegas, não é, da nossa turminha. Os seus professores, não é, e também outras pessoas das quais participam da sua vida, não é, os primos, os amiguinhos aí que moram pertinho de você, não é, pessoas que lhe fazem bem, certo? Então, quando a gente fala sobre sentimentos, a gente envolve tudo isso, ok? E a gente vê que é bastante importante falar sobre os sentimentos. E quando a gente fala, a gente percebe que tudo isso reflete na maneira como você se relaciona com os outros e no que você sente por eles, ok? Nos sentimentos por outros seres, a gente já viu, não é, que muitas das vezes temos sentimentos por um animalzinho de estimação, que pode ser seu ou de algum familiar ou daquele seu amiguinho, certo? E também a gente pode nutrir sentimentos por plantinhas, né? Principalmente aquelas que a gente cria, não é, coloca-se na janelinha, no início lá da sua casa, certo? E também os animais de uma forma geral. E os sentimentos dizem a respeito a qualquer coisa que chegam até nós. Ou em outras palavras, significa o quê? Aquilo que afeta a gente de alguma forma, certo? E afetar significa quando se entra em contato conosco, quando se há uma interação. E dessa forma a gente pode ver, certo? Aliás, a gente pode ter sentimentos por seres que a gente nem imaginava, certo? Dando continuidade, temos aqui na página 307, o RA, tá? Que é um jogo que você irá precisar pegar o seu celular, o seu tablet, colocar no aplicativo SineRaf e você vai ver um jogo bem legal. E na atividadezinha aqui com a lupa na mão, tá dizendo o quê? Pesquisem fotos, notícias de jornais, vídeos ou músicas que mostrem um pouco desse sentimento que você pode ter por outros seres. E assim você vai compartilhar com os seus colegas, ok? Nesse momento ainda de pandemia, a gente ainda está um pouco afastado, não é verdade? Mas você pode estar realizando esse trabalhinho em uma folha de ofício, em uma cartolina ou até mesmo em seu próprio caderno. Faça essa colagem e manda uma foto para a Tia Eli que eu irei ficar bastante feliz vendo como foi que ficou esse trabalhinho de vocês. Chegando aqui nas reflexões finais, a gente vê o quê? Que essa reflexão, ela permite que a partir de agora você possa olhar certo, aliás, lançar um olhar crítico para os cuidados com a natureza, como também com o mundo, com a fauna e a flora. E é importante amar essa casa que a gente habita, não é? Desde que nascemos, que é o nosso planeta Terra. Da mesma maneira que a gente ama as pessoas, a gente ama os animais, alguns objetos fazem a gente ficar feliz também. A gente tem que cuidar certo do nosso planeta Terra. Pensando assim que, sobre os sentimentos que a gente tem nutrido por esta casa, em comum, elas refletem diretamente no quanto você cuida dela. Pense nisso, certo? Como mostra aqui a imagem no finalzinho. Aí a gente tem uma imagem, né? De uma pessoa que está cuidando de uma pequena plantinha, certo? Está ali, moldando ali a terra, cuidando, talvez já tenha regado e assim lhe transmitindo tanto amor. E quando a gente fala sobre sentimentos, a gente lembra de coisas boas, não é verdade? Porém, a gente sabe que não é só coisas boas. Também tem aquelas situações que deixam a gente um pouco triste. Mas a gente tem que conversar, temos que dialogar e colocar para fora tudo aquilo que nos traz angústias. E também compartilhar também os momentos de felicidade. Meus amores, aqui a gente finaliza o nosso conteúdo de filosofia do nosso terceiro livrinho. Espero que vocês tenham gostado dos nossos encontros, na qual a gente conversou bastante sobre sentimentos. E entendendo, não é? O que são os sentimentos e a importância deles para as nossas vidas, não é verdade? Aqui a Tia Elice despede com um beijão. Um abraço bem apertado e até o nosso próximo encontro. Tchau!